Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, e ative o sininho das notificações. Bruno Magia, o número 1, em vídeos de bate-bola. É isso aí, o bloco quer, porra, carnaval, é isso aí, olha só a salindeza. Desculpa, tá, bebê? Aí, quantos gols você quer ter bate-bola? 15 bolsas. Deixa a mão de açúcar. Pega, pega essa cana aí. Ninguém nunca botou um milagre desse. Pega, porra. Errei. Ninguém nunca botou um milagre desse, fala. Que faria. O Iraque tá lá com o baço. Pega, trofando os psico-mídias. Põe esse, porra. Vai ligar não, tá. Oh, meu Deus. Pega, trofando os psico-mídias. Pega, trofando os psico-mídias. Pega, trofando os psico-mídias. Pega, trofando os psico-mídias. Ou seja, eu vou te ver. Pega, trofando os psico-mídias. E para o gol, vai doce, só me imagina, aê Nossa turma, o atrapa o dedo, eu tô te dando pra você que eu vou dizer Fazer noção, a gente só tem para o gol, fazer noção, a gente só tem para o gol Mas eu vou fazer noção, a gente só tem para o gol, mas eu vou fazer noção, caralho E para o gol, vai doce, só me imagina, a gente só tem para o gol, mas eu vou fazer noção Só aquecimento, só aquecimento Sem noção é bravo, olha mais um, é onde, cara? É onde eu vou fazer, é onde eu vou fazer, pode, para o gol, o gol, dá para o gol, – Asdistiv Vガ! – Cuidado mais um, é onde eu vou fazer, é onde eu vou fazer, como a gente só tem A gente pediu do lado do osso, a cheira dentro do C.R. é rosto E qualquer turma que deram a cara vai apertar A tempraça apaga de real passar a rua da rua E o fio é trapelado pra contra a mulher A vila que viveu e o dia é o chão E por causa dos estrelas se amasse o lema Tem salário, estação, manda no céu pra arrebentar Foi uma sexta-feira, lida, tudo aconteceu Foi quando o povo ficou e muitos correu Tenta a rua pro talmigo adivão é o que mereceu A topa da barreira, o limite da alma com medo Foi paixoto e o clínio, a pão da proteção do homem Cavalo de barro, se o pute acertar de monte Te amarei pra pinçar, irmão, cair de sábado Tirei a pena borrada, essa borrada errada O homem deixa os criadores, a boca é amado Se dentro da casa é o sábado, o pedaço O homem deixa os criadores, a boca é amado Se dentro da casa é o sábado Chorrasqueira lá Uma de cara, uma de cara, uma de cara Uma de cara Ih, derrubei, foi mal Com a menor disposição Ficamos na pista, porra, sem noção Tô ouvindo vestidos quebrantos Que só vai acertando o rodal O que eu fiz fiel e viinho Ficamos em algum lugar carca Liguei ali Não deixe essa MTS sem noção, sem noção. Sem noção, olha aí. Conhecer esse bonde aqui da Sem Noção. Aí, né? Sem noção nenhuma. Você, sem noção mesmo? Claro. Ele é pig. Se apresenta aí, mano. MTS, Bolaque à Rua. Bolaque à Rua, é isso. E aí, Bambam? Boa noite. Bolaque à Rua é sem noção para o carnaval, entendeu? Mas o senhor vai estar na pista. Tropa do Oceano. É nóis. Esse é o Bambam. E aí, você apresenta aí, mano. Sou o Sorriso. Nós campeões. É o Sorriso? É mesmo? Esse aqui é a parte. Esse aqui é a parte. Olha aí. Os dentistas, a tropa do Metem, a tropa da Tia Balquinha, o Alibaba, o Proque à Rua. Valeu, valeu. Cadê a galera? Aí, aí, aí. E aí, tá ligado? Eu tenho noção. Essa porra é mesmo. Bloque à Rua. Carnaval é isso aí, porra. Essa porra é mesmo. Eu não tenho noção nenhuma. Tu não tem noção, não? Eu não tenho nenhuma, porra. Bloque à Rua. Eu tenho noção mesmo. Agora que tá na pista, se tentar, é que ele explique. Bloque à Rua. Tia Balquinha, quando ver minha turma na pista, eu vou te dizer, vai tomar no cu. Já viu que essa galera não tem noção. É porra, não tem noção, não tem noção, não tem noção, porra. Não tem noção, porra. Não tem noção, porra. Não tem noção. Esquece. 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 nóis da na rua são tá na língua, porra, sim, é é né. Olha aí, ó. Marrulha. Quaseboms da barra. Hoje fica maior bolhinha, chi sou, é é é. Olha aí. Los, Esquece. Vai tomar no cuろ chabaldinho. Entre. Esse daqui é quem? Para o bucho manigre, é um bucho manigra... Para o bispo. Para o caramba rapaziada Isso ai Fala tu mano Pra quem é progresso ai da blusa ai ó Esse aqui é O macote É Qual o nome dele? Meu filho Fala ai Gabriel Mas pra esse Tá sem noção ou não é Gabriel Meu mano aqui Oi Vai dar o que? Tem noção Tem noção Vem na blusa Vem na blusa Valeu Vem na blusa Vem na blusa Esqueça É Você Show, e você? Tem noção ou não tem? Tem noção, né? Se apresenta aí e fala teu nome. É isso aí. Manda uma mensagem pra galera. Aê, moleca. E você, quem é? Manda uma mensagem pra galera aí. Valeu, valeu. Olha a roupinha delas aí, ó. Cadê as mulheres? Olha, tinha uma mulher aqui do meu. Ih, porra, o bloco é rua, caralho. Macarapista, sobe pra calçada, parada. O bloco é rua, porra. Uh, uh, parada. Acho que essa galera não tem noção, não. Queria saber quem tem noção, porra. Nós não queremos saber quem molhou o chão, não. Vai passar o rosto. Baixa a colônia, eu acho que sei lá. Baixa a colônia, eu acho que sei lá. Chapa no babundo, porra. Eu acho que essa galera não tem noção. Tem noção mesmo. Vai ter errado na loja mais certa. Só psico. Tá bom, é a genocétia. A genocétia, a genocétia, a genocétia. Tá na pista. Sobe lá, né? Só psico-mídea. O maluco pegou a bandeira da genocétia. Só psico-mídea. Isso aqui é a turma dos psicos, vai sem noção. Boca é rua. É isso. E aí a gente vai conversar só pros pate-bola aí. Alemão não vai subir. Se subir, vai entrar lá. Caralho! Pumba as costas, pumba as costas! A galera não pedala, a gente se erra de uma sal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pumba as costas, 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 pumba as costas. É verdade, rapaziada, 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 rapaziada Mas não era assim, cara, eu tenho um jeito que ele tá ligado, tá ligado, tá ligado Só que ele começou a usar a mão pra gente pra sair, entendeu? Pra morar, porra, virar a rua Eu prometo que ele levantou, é tudo prazer pra ficar Mas vamos lá, rapaziada Vai tomar no cu, hein, meu irmão, que é a rua Vai ser nozão, cara A limão do passagem, de saca é de nozímio A limão do passagem É uma turma só que viagem tá sem distinto A limão do aço Karamadus É um camponedismo, desde hoje mal perturbado Quem se ranhar na pista, olha quem tá acabado Não agalizando a bala, mas nem queremos piqueça Toda a turma se notar, tá falado por um bar Toda a guerra não dá lógica certa, esse é o fundamento Cada um não vem se passar, nossa turma vem crescendo Que hoje tá de maldade, barulho e tá de paz A cidade é aonde, que já faz o meu tomar no cu Só pensa que tá ligado, que esse ano na verdade A atividade, só a troca do bar, vida de verdade A atividade, só a troca do bar, vida de verdade A atividade, só a nossa turma, só a um turma Não a gente quer que a gente só tem destruído Se você tá de maldade, barulho e tá de paz Cuidado aonde, que já bateu no tomar no cu Só pensa que tá ligado, que esse ano na verdade Com a tropa do bar, vida de verdade Com a tropa do bar, vida de verdade A lenda que o passar não quer ser o sol, é o seu É o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu É, olha a fantasia das meninas aí, ó Começar falando sobre essa fantasia aí, tá bem bacana O nosso tema é Iraque, a gente se baseou pela fantasia dos meninos Ela é feita com Nt laminado, N de preto, galão e repletivo E esse, esse bória aqui, como é que foi? O nosso bória aqui ainda está incompleto, ele ainda vai vir junto com o galão Nós compramos pronto e a costureira vai custurar o galão junto com ele pra gente Ah, a costureira vai enfeitar em todinho de galão, né? Isso, vai custar galão negro Como esse aqui, mais ou menos? Isso É um galão assim prata com verde Ah, show E por baixo vai ter algum, ó, algum short, alguma coisa? Por baixo nós vamos colocar um kit É um short vermelho, do mesmo modelo do dos meninos Você vai botar, só por cima fazer uma outra saia aqui pra armar mais, o que você acha? Nós geralmente usamos assim mesmo porque ela já fica bem cheia Já fica bem armada, né? Isso, conforme vai na medida de cada um, ela fica cheia já E no rosto, vocês vão usar alguma coisa? Nós vamos maquiar e vamos botar trança no cabelo Vai comprar na trança ou vai fazer no próximo cabelo? Nós vamos fazer no próprio cabelo Ah, legal, tão poderosa, hein? Sim, claro Geral aí, ó, geral um cabelo outro aí, ó Não precisa nem comprar, né? Bastante cabelo E aí, já bolaram alguma maquiagem pra fazer? Ainda não, ainda não, a gente quer fazer alguma coisa de acordo com a forma Alguma coisa de acordo com o tempo Todo mundo igual? Sim Pretendendo fazer também um desenho de uma gravadinha no rosto Ah, tá Bem carnaval, né? Bem colorido, muito bem lindo Muita sensação E a laica de vocês, como é que é? É igual a dos meninos também É meião Ah, eu vi aqui, eu tô tomando mais Ah É a mesma coisa? Isso Sendo que é meião, né? Isso, só a lumba aqui não A nossa lumba é de dedinho com dedos aparentes De dedinho, né? Por quê? É, vamos pintar a unha Pra pintar a unha de fora Ah, é? Mostrar a unha não tem muito funcional, né? Aí vai ter uma produção maneira na unha também? Também, tem que ter E o tênis que vocês vão usar? De acordo com os meninos também Só que preto com branco Só muda a cor, né? Isso Mesmo modelo dos meninos, só mudando a cor Todo mundo com tênis igual? Isso Correto Vocês vão levar bandeira e bexiga, é isso? Bandeira e bexiga também Igual a deles? Igualzinho A única diferença é que no nosso taco tem de refletir com os estudos sem macetes Ah, show E esse chapeuzinho também? Também é nosso E quantas ceinocetes tem esse ano? Tem oito adultos e seis crianças Vocês tem quantos anos na pista? Três Três anos, né? Oito adultos, seis crianças e quer acrescentar mais alguma coisa? Só isso mesmo Só isso mesmo? Vocês são sem noção mesmo, né? Vocês são sem nocetes É isso aí, ó Esse sem nocetezinho ali, ó Boa de bola Mais sem noção aí, ó Sem nocetes E agora vamos chamar o companheiro Opa, pera aí que tá passando uma parada aqui Não vamos deixar passar em branco, não Vamos chamar um cara aí pra explicar essa boa de bola aqui, ó E aí, Corumbá Boca cheia? Chega mesmo, chega pra cá É tu que vai explicar o bate-bola? É tu que vai explicar o bate-bola? Aí tá bom, tá bom É isso aí, cara É o cara que tá comendo carne ali Eu peguei o cara na marra É isso aí, ó É isso aí, ó Nem falei qual é o tema, qual é o tema? O bate-bola saiu a quanto pra cada um? É só o... É 60% e você vai ter uma costura, né? É, é... Um tudo, né? É Esse é o bate-bola Ele não precisa ser forrado por dentro não, né? Oi? Está forrado com o TNT? Tem TNT laminado. Ele é direto, está costurado na pala. O pessoal aqui gosta assim? Prefere assim? A zaca da frente é sublimada. A da frente é sublimada? E a de trás? A gente aplicou um olho de gato aqui dentro. Tem um LED só para dar uma diferença. Botou um LED, né? Para dar uma diferença assim mesmo, pouca coisa. É para não fazer aquele estrado só. Isso, isso. Fazer um estrado que pode ser feito diferente. Aqui aplicou um ajuste de estrelinha? Isso aqui é o papel contáctil. Verde bandeira. Ah, então já vem com a cola. Só aplicou só. Cortamos um cartãozinho para não dar bolha. Estirei o bolo direitinho a faixa. E o das bolas passa o canoa para ele tirar a bolha. Se deixar a bolha, a gente não solta. E aqui, ele é costurado ou é colado? Colado, colado. Colado? Aqui é costurado. Ah. E como é que vocês mandam para a costureira? Ela costura tudo? As tiras também? Não, eu tinha uma costura aqui. Ah, você costura? Sendo que esse ano, desde o tempo, eu juntei as faixas, botei o repetitivo. E... Pensei com uma amiga minha, que é a Fernanda Estoderada. Ah, Fernanda. Show. Ela jogou o fundo para mim, entendeu? Ah, cadê? Olha aí. Deixa eu ver esse bate-bola direto aqui, que é a minha marca de bate-bola direto. O Brunão gosta assim, ó. Ele é costurado na pala e aí franzido aqui, ó. E pronto. Só jogar no corpo e... Vamos zoar. Joga no corpo aí, Bruno. O rei vem. É fácil jogar? Jogar? Enquanto ele joga, me explica aqui. Você quis botar um boazinho pequeno mesmo, é isso? É isso. Porque é de acordo com o custo de corpo também, né? É, né? Tá tido. E a bandeira é sublimada, né? É, aí. É, aí. No sutim. Fez fio de sentim, o Jason. Jason fez? Agora você não vai querer voltar para mim, não, tá? Essa aqui é a Seno 7, a tua é a mesma coisa, só muda o nome. Essa é a gente Seno 7. Tô de bola. O que mais a gente pode ver aqui? É... A parte de trás vocês bateram aqui, né? É isso. Batemos junto com o corpo e com o barulho. Porque vai ser ao mesmo tempo. Ah, é? O mesmo bate-mola, entendeu? Aí bateu no mesmo barracão? Isso. O mesmo barracão. Essa aqui é a parte de trás? É. Suas costas. Então essa aqui vocês que fizeram aqui? Isso. Tem quantas telas aqui? Eu não tenho. Ah... É só do contorno ou não? Bota aí. Dois, dois, por aí. Ah, tudo... Cada cor uma tela? Cada cor uma tela. Mas tem tela que vem duas cores. Até três. Deu? Ah, deixa eu ver os detalhes disso aqui. Vou te mostrar que tá bem bacana. Olha aí, ó. Não tem borrada aqui não, ó. Bagulho de verdade. Lá no Rico, o Joardim lá do Bapu também. Projeção do Bop também. É, o Rico tem muita prática no negócio. É, é. E aí, mano. Ele era ajuda pra gente aí também, ó. Tu saia lá não? Não! Eu saí nessas turmas. Fica aí, ó. Ficou com o moleque aqui não. Ficou com o moleque aqui não. Ficou com o moleque. Ficou com o moleque. Ficou com o moleque. Ficou com o moleque. Ficou com uma brincadeira. A gente montou uma turma. Aí o nome da turma ia ser... A Romaini. Aquela do falecido Alexandre, lá do barulho. Que ele deu pra gente. Aí ele deu o nome pra gente. Aí acabou que a gente foi desse tipo de bate-bola. Aí ele deu aquele amigo ali. O Jerão. Decidiu bate-bola. Aí a gente falou em voz de casaca. Aí teve um companheiro que falou. É... Que que é casaca? Aí a gente começou a rir o moleque. Pô, vocês não tem noção nenhuma. Aí o jogador ficou. Sem noção. Entendeu? E pegou bem pra caramba. Foi showbola. Ficou com o moleque. Graças a Deus tá vendo tudo certo. Ficou. Ficou. Aí a gente tá vendo um bate-bolinha maneiro. Barato. Associado com o rapaziada. Chegou junto. Pra galera zoar mesmo, né? E aí cada ano que passa é isso aí. Melhorias. Aquelas coisas a todas. Tá bem feio. E é lá que você optou só por sublimar mesmo, né? É lá que quem sublimou foi ela. Essa é das meninas? É igual. É igual. É igual. As duas são só meia ou meia calça? Tudo meia. Só a luta delas que é diferente. Aquela de bicho. Ah, tá. Só muda o dedo de fora, né? As duas são iguais? A esquerda e a direita? Sim. Vira aqui as costas dessas. É a mesma coisa? Ah, tá. Tem mais granadinho, entendeu? Tem mais alguma paradinha? Tem mais umas paradinhas sem noção? Sem noção. É. Tem que entrar de acordo com a turma. De acordo com a turma, né? É. Se o nome da turma fosse com noção, aí o bate-bola era outro. Aí era outro. Agora já que é sem noção, então é isso aí. É isso aí. É isso aí. O negócio é zoar. Tá aí, mano. Tá aí. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo? Isso. A gente quer ir pra frente da melhoria. É isso. É uma luta, né, cara? Se o mano da turma a gente não botar o bate-bola no respeito aí, no aniversário da turma. Vamos que vem? 5 anos. 5 anos. E aí, se o cara quiser fechar contigo pra sair aqui? Vou chegar, fazer uma ideia, entendeu? Vou chegar, procurar o Rael, procurar o Buchecha no canto. Nas redes sociais, né? É. Só procurar o rapaziada aí que mais parte chega pra chamar. Entendeu? Tem um mano pra ganhar um coisinho. Vários amigos bons aí que tá somando aí que chega junto. Dorme no barracão aí. Bradó aqui. Próximo mascote aí. Vários amigos aí que comem. Fortalece grandão. Vamos ver então como é que se faz bate-bola no corpo. Olha aí. Essa daí é uma menina, é isso? Não. É um menino. Vamos lá. Já falta aplicar a estrela aí. Falta botar a estrelinha, né? Bem bacana. E casaca? Tem uma casaca pronta aí? Tá faltando só a estrela. Tira a máscara aí. E aqui ó. É o conjunto. Vamos ver se esse conjunto ficou bom. Ficou foda. Casaquinha das crianças. Mesma coisa, né? É. Vai entrar o led também, né? Ah vai entrar o led também, né? Aqui não avacalha a criança não. Bota igual o do adulto. Claro. Claro. Show. Viu. Vai ficar chateado, né? Vai ficar chateado. Né? Ele é um. Ele é um que se faz bate-bola. É o porquê né bruno? Ópa. É o porquê. É isso que não dá só com o títorinho. É o nosso trabalho. É pôr. É de pequena cita aí para a luta, para fazer o olhinho. No bate-bola o adulto vira criança e a criança vira mais criança ainda! É uma luta né cara? É uma luta de ano. É isso aí, um. Como chega assim? É que a gente fica mais emocionado. Viu que chegou agora aí também? É. Criambão, Criambão. Diretoria aí é quem então? Cara, aqui não tem essas diretorias não. Aqui são famílias. É famílias, todo mundo mete a mão. Até quem chegou pra ele. Nós é sem noção nenhuma. Tem muita luxura, a rabaxura e ande. Porra! 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 Melhor joga no lag, rei. Acende aí, rei. Porra! 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 Paga a luz! Paga a luz! Paga a luz agora! Apaga a luz agora! Ai, vai, vai! Só os flashes! Onde é que tem? Olha como que fica Não existe pelo meu, existe alguém mais bonito que meu? Olha aí moleque O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Perta, perta, bandilha do milagre Perta, perta, bandilha do milagre Perta, perta, bandilha do milagre Perderoseu ruim Pera, perderoseu porra Quer prenderoseu Pera, perpa, perda Isso é sem noção mesmo É isso ai o bloco que erra, carnaval é isso ai ó, olha só essa lindeza Desculpa, acabe mesmo, ai, vamos em bolsa e tenta tomar chubola, fiz de bolsa Esse ta bom de azucar Pega, sube essa cana ai irmão Ninguém nunca botou um milagre nesse Pega o cu Ninguém nunca botou um milagre desse Puta que farinha O Iraque ta na cobaça Pega, trapa dos psico-medium Olha esse porra Vai pegar nunca, aumenta o som ai pra esse cara zoar Vai pegar sim Vai pegar nunca Vai pegar nunca Vai 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 Fala que é sem noção, vai pegar sim, vai pegar nunca, pô! Ai, caralho, é a tropa do BIM, é a tropa do BIM LADER, pô! Pega, caralho! Pega, porra, pega! O Iraque tá na alcoombaça, caralho! É pra passar mal, pô! O Iraque tá na alcoombaça, caralho! 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 Mas o papo já foi dado, avisa lá por verdade Já que eles querem carro, você vê já tá bolado Vacilação seja rosa, mancada e juntaria Nossa látima do carro, do povo, do povo, de carambi Saudades do povo, do povo, do povo, do povo Saudades do povo, do povo, do povo, do povo Saudades do povo, do povo, do povo, do povo Saudades do povo, do povo, do povo, do povo Mas o senhor vê quem falou, a ordem tá bandeirada Se eles passam na estação, se eles passam no covado Daqueles que você é maluco, tem que ver o jogo que tem O city tá cheio de ódio, vamos ver quem é quem é quem Mas o papo já não repaca, mas se escondeu de papé O papo já tá chegando, então tu vai me der Abandonar os seus pratos, levar seu pano de fogo Bama desse armadelo, que esse graça caminha Tudo bom e tá rebotado Fortemente a rosa na rua, já tá bolado E o rosa não vai passar mal Aqui o bagulho é doidão, os cria é celerado Vários com o pé tá falando, que o nosso pote tá fraco Mão não tem durado o rosa, os alemão de papo aqui Falando que vai pegar, se paga pela pinte E lá na rua, os cria tá bom e rebotado Eu tô só de quatro, cinco, cinco acima do matado MTS e equipe, o gilócio é só pesadão E pra chegar no TG, é um pato de operação O bravão te pega, se eu tô com o mano do pão O G de mano do TG, bota bala pra comer Gosta muito de trocar, bota leão pra correr O bonde tá refocado, o bonde tá cheio de bola Não esqueço de um IP e o raio é o pita de pano E se abre, se paga, se paga, se paga, se paga do brn verão eu queria dar essa brisa se plantar na copa eu tô na boca você já toma no portão que a sua mulher desistiu você tá na copa caralho e que entra Os bate-bolas ou blobs são fantasias muito vistas nas Norte e Oeste do Rio de Janeiro, além da Baixada Fluminense. Bate-bolas! Cantamos lá, botamos na bola, ilusamos na bola, foi na mãe, lá ligamos, eu vi bate-bola, eu vi bate-bola! Muitas já se comentaram de fantasias como essa em másteras para se meter no clima. Mas bora na pista, daquele jeitão, quem tá ligado, tá ligado, só queria ter noção, sai e fala pra gente que tá saindo, entendeu? Namorada, quando eu te ver na rua, lembrando tudo, levantando tudo, fazendo suciação, eu vou falar pra senhora, vai tomar no cu, meu filho, vamos ver a rua, porra, é sem noção, caralho, que é minha visão? Alemano foi. Alemano foi. Alemano foi. Alemano foi. É Hora turma só de queridos, só tem destruído, é libero! Alemano foi um medo de amor para a tristeza e o mundo para todos. Noriã pra falar mal, sem querer nos criticar Toda turma sem noção, tá trovado por um bar Tô aberto, o galo está certa, esse é o fundamento Cada ano que se passa, nossa turma do Cristian Filocê tá de maldade, sai o recado pra tu Cuida do ar, onde pisa, partes não tão maluco Só tem sobre caridade, que se me arrumar dentro da atividade Com a troca do babu da timidade Com a troca do babu, alemão que não passa, não quer ser noção É o teu, é o teu, não atua só de criado e só de destruído Se você tá de maldade, vai o recado pra tu Cuida do ar, onde pisa, partes não tão maluco Só tem sobre caridade, que se me arrumar dentro da atividade Com a troca do babu da timidade Com a troca do babu, alemão que não passa, nossa turma É o teu, é o teu, é o teu É o teu, é o teu, é o teu, é o teu A galera é muito zoeira O terror dos alemão Só tem sem noção Só tem mulher que faixa preta Tenta ouvir pegar o bonde e a balabu Bota na pista mais um ano com certeza Pode avisa que esse é o bonde do parceiro A sem noção só tem mulher que faixa preta Tenta ouvir pegar o bonde e a balabu Bota na pista mais um ano com certeza Pode avisa que esse é o bonde do parceiro É o bonde do parceiro Sabe por que, Neguinho? Pega a visão Saudades da terra do Malo Guirinho Gordão, Biel Saudades do Escria Já mais temos esquecido Falou pro barulho aí Falou pra experimento Egoísmo, amparo O carnaval é tudo nosso Mas vai quebrar tudo Pô É o barulho É o bicho Pô É a convenção Muito misturado Tem que pensar Pô É o barulho É o barulho É o barulho É o barulho E limpo, sem noção Tipus 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 Me cuba em animão E limpo, sem noção Tipus 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 Pera da garajo Fala do porumbá Tamos Música E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Gira, gira. Dá uma volta. Gira. Esquece, pai. Tá maluco o barulho certinho. Ficou certinho ele, velho. O papo é reto. Ajeitar o tempo. Guarda essa arma, Thomas. Sua cabeça de pegar um o ar. Mas aqui é caule um o ar. Sua cabeça de pegar uma bala. Mas aqui é caule um o ar. Seja caule um o ar. Seja caule um o ar. Seja caule um o ar. Tira aqui a sua alíaca. É que aqui é copa de linha tamo escuro. Toma, desculpe, porta a fação. Ta maluco, esquece. Não dá. Desculpe, não dá. Não tô acordado, tô daqui Filmezinho, comendo Chegou, papai Porra, brabo Isso aqui tá suco na cara, meu padrinho E isso, olha os detalhes Aiquizinha Tudo nosso, porra Agora tá completo, agora tá completo Não tem chuva certa, porra O bloco é rua, caralho É o motoboy, mano Eita A ação vai pegar sim Vai pegar nunca É a tropa do vim É a tropa do vim Lá daí Pega caralho Pega porra Pega caralho Pega caralho Pega caralho Pega caralho Pega caralho Pega caralho É um louco, caralho Inquipto Música O erro do estado são nós, porra Aí, vai parar tudo, porra Nós, porra Bloco é rua, caralho Diferente dos iguais, amor Tchau, Valkyria Vai tomar no cu, porra Bloco é rua, caralho Eu sou o mais bonito, porra Esse é o mais forte pra caralho nessa porra Me ajuda, meu Deus Puta que é o pariu É o lado errado, porra É o lado errado, porra É o lado errado, porra É o lado errado, caralho Vai tomar no cu, Tchau, Valkyria Tá faltando gente, mas Depois chega geral Olha os cria, porra Olha os cria aí na correria Dele jeitão Olha os cria aí, fala Fala, fala tu Eu explico Ainda Vai ser ruim pegar Os bate-bolas ou cloves são fantasias muito vistas nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro Além da Baixada Fluminense Bate-bola Se fantasiar, eu vou dar uma bola e usar uma bola pra ir na mãe Lá eles viram e lá vem bate-bola, vem bate-bola Muitos já se apresentaram de fantasias como essa e máscaras para cometerem crimes Mais um ano na pista, daquele jeitão Quem tá ligado, tá ligado, mano Só queria ser noção, sabe qual o prazer que tá saindo, entendeu? Na moral, quando eu estiver na rua Quebrando tudo, levantando a furo, fazendo sucesso Sabe que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu, Tchau, Valkyria Branca é a rua, porra É ser noção, caralho Pega a visão Alemão, tu passa a mão, quer ser noção, é o terror É o terror É uma turma só de cria que só tem destruído É o terror Alemão fica com medo, invejoso, fica puro Esse ano é nó na pista, com mais de oitenta babu Não adianta falar mal, nem querer nos criticar Toda turma sem noção, tá tropa do Corumbá Tô lado errado, dá lógica certa, esse é o fundamento Cada ano que se passa, nossa turma vem crescendo Se você tá de maldade, vai um recado pra tu Cuidado aonde pisa, pra tu não tomar no cu Só tem sangue, tá ligado, que esse ano nó vem puta Atividade, com a tropa do babu Atividade, com a tropa do babu Alemão, tu passa a mão, quer ser noção, é o terror É o terror É uma turma só de cria que só tem destruído É o terror Se você tá de maldade, vai um recado pra tu Cuidado aonde pisa, pra tu não tomar no cu Só tem sangue, tá ligado, que esse ano nó vem puta Atividade, com a tropa do babu Atividade, com a tropa do babu Alemão, tu passa a mão, quer ser noção, é o terror É o terror É uma turma de cria que só tem destruído É o terror Acabou com a outra que ele tá de morador Foi os cria que puxou caralho Acabou com a outra que ele tá de morador Mas o CP que convocou Só pinte pro tiroteio Pra zoar no carnaval E cultivar no coleto Os amigos desse ele E da PQ tem também Por um bar que puxa o bonde Com o bar um pente de cem O Renan já deu a roda Se tenta que nós inguísse Agora tá mó broncão Quem tá puxando é os b... As emoções que tá de frente Só cria batimboleiro Agora virou compensador Os amigos desse ele Só saudado preparado Saudade do rosto espia O bloco tá revoltado Deixa ele tentar brotar Que eles vão esgotar O barulho do doitão Fazendo pau-la-la-la Sete e meia-zão novinho Granada tendo em montão Armamento é pesado Na família tem noção Morador fica voltado Os amigos é tranquilo Agora sempre é o bloco O moleque só pisa e respeito Acima de tudo Pra quem mora na favela Tgpp não diz ou quebra tudo Já não sabe Mas o cb que tirou o papo E os cria confirmou Tranquilidade morada Mas o papo já foi dado Avisa lá pro mandato Já que eles quer caô O cb já tá bolado Vacilação sediose Mãe casa e juntaria Mão saudade dos amigos Pô e moleque é na cria Saudade mano Me rim Saudade do pedecer Saudade mano Tiró Godão E todos os cria O nosso bloco é ru Porra vai tomando cu A ordem é um puto E todos buru Mas o cb que falou A ordem tá bandeirada Se eles passam na estação Se eles passam na opaça Nascendo são só maluco Respeito Bloco dos cria Os pit tá cheio de ódio Vamo ver quem é quem na pista Mas vou mandando o recado Da ciscuzão de má fé O bloco já tá chegando E tanto vá meto em pé Abandona os dois Tá cruzando Vai ser pano de pudo Não vai descer a madeira Que esse graça caminha Toma o bonde tá rebotado Fortemente ó Acena o luar já tá bolado E você vão passar mal Aqui o bagulho é doidão Os crióis acelerados Vários comédia falando Que o nosso bonde tá fraco Mando cenoura bolado Os alemão de popoquinha Falando que vai pegar Se pangou a pela pista E lá na rua dos cria Tava o dois e revoltado Botou só de quatro, cinco Só pra cima do mandado MTS que viu Que nóis já tá pesadão E pra chegar no QG É papo de operação O Bradó que pega Viu tu com o mano negão O GG, o mano, o DG Bota bala pra comer Coitá muito de trocar Bota alemão pra correr O bonde tá rebotado O bonde tá cheio de bola Não esqueço de ONP E o Rá é o que tá de cor Esse é o placu do CB Da família sem noção O BR e o 2B Só cria bom, né? EG Aqui os alemão peita Lá do seto passa mal Bota, 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 bota Olha aqui seu corpo pego O moleque mete medo Aqui não tem carro O nóis não tem arrego Mano rico e o dedo E o cara de pedra Tá de budogue na dina O mandador na travessa Esse é o bloco de Oshieta Dominando na porra toda O bloco só fecha a pedra O bloco só porra louca Só pra confirmar meu papo Vou picar no porra aqui Esse é o bloco do CB Alemão não vai subir A nóis rapaziada sempre Mas tá aí, viado Se botar na cobaça Uh, vou tornar a cobaça Você votou, mano, que a tropa da sedução Uh, se tentou na cobaça E a ordem de inscrito Essa aqui vai lá no ouvido dos alemães Não pode soltar, porra A família reunida Já tá pronta pra um combate Turma sem noção na pista De Osama, do Iraque Sabe que a rua é nossa Alemão aqui não tem Se você estiver com eles Vocês vão correr também E pra esses alemão É bala que nunca acaba É açúcar ou a vera A tropa tá de granada Quando escutar o barulho É nóis vindo na explosão Porrada pra todo lado Pra cima dos alemão Só né nóis periculoso Mano a mano representa Porrada é todo dia Tem que ficar e sustenta E nunca vai ser João Quem nasceu pra ser Maria Chega devagar aqui Tu tá no quarto é o descrito E quem já tá preparado Não é de marcarregado Vai tentar só quem quiser Pode vir, tô afiado Porque se formar o carro Não vale abandonar E se os alemão brotar Confirmou que a turma Sem noção É a turma de caô Penta aí A sem noção é turma de caô A sem noção é turma do caô Nem começo do carnaval Os alemão já peitou A sem noção é turma do caô A sem noção é turma do caô Nem começo do carnaval Os alemão já peitou Essa aqui vai lá no ouvido dos alemães Esses grupos de bate-bola No carnaval do futebol Tem chamada a atenção pela violência Esses grupos mascarados E baseados Se transformam em gangues Que brigam e criam muita confusão Mas com o subúdio Bate-bola Não pode soltar, porra A família reunida Já tá pronta pro combate Turma sem noção na pista De Osama do Iraque Sabe que a rua é nossa Alemão aqui não tem Se você estiver com eles Vocês vão correr também E pra esses alemão É bala que nunca acaba É açúcar ou a vera A tropa tá de granada Quando escuta o barulho É nóis vindo na explosão Porrada pra todo lado Pra cima dos alemão Só né nóis periculoso Mano a mano representa Porrada é todo dia Tem que ficar aí sustento E nunca vai ser João Quem nasceu pra ser Maria Chega devagar aqui Tu tá no quarto é um dos cria E quem já tá preparado Não é de matar recado Vai tentar só quem quiser Pode vir, tô afiado Porque se for mal caô Não vale abandonar E se os alemão brotar A guerra vai estourar Eles tão pegando a fé Bater de frente, pira e bola Polícia se mete não Que é guerra de bate e bola Eles tão pegando a fé Bater de frente, pira e bola Polícia se mete não Que é guerra de bate e bola Vai ser neurose Canta geral, pô Porque o Corumbá já disse O Cenoura confirmou Que a turma sem noção É a turma do caô Porque o Corumbá já disse O Cenoura confirmou Que a turma sem noção É a turma de caô Canta aí A cenoura é turma do caô A cenoura é turma do caô Nem começo o carnaval Os alemão já peitou A cenoura é turma do caô A cenoura é turma do caô Nem começo o carnaval Os alemão já peitou Batador Batador Batador